Pessoal, M30, estamos aqui com o atleta da Chapecoense, estamos aqui com o atleta Tony. Tony, uma partida truncada, jogo lá, jogo cá, jogo bem marcado, jogo duro, mas é assim mesmo. O placar 0x0, mas o time de vocês está com garra, o placar de 1x1, está com garra, determinação. O que é que tem que fazer, Tony, para continuar com essa pegada e quem sabe sair com a vitória? É isso aí, Belamino. Tem que esperar agora o segundo tempo, né? Vamos para cima para ver o que é que a gente pode fazer, né? Vamos buscar o objetivo, né? Que é a vitória. Vamos ver o que é que está para nós fazer. Mudar aqui alguns jogadores para ver se melhora. É para nós ver se nós conseguimos a vitória, se Deus quiser. Alimentão, aquele abraço, meu amigo. Boa sorte.